Para fazer o salame tipo milano, você vai usar estes ingredientes. 650 gramas de carne suína, 200 gramas de carne bovina, 150 gramas de torcinho firme, 30 gramas de sal não iodado, 2,5 gramas de glicose ou dextrose em pó, 2,5 gramas de açúcar, 2,5 gramas de pó húngaro, 2 gramas de pimenta moída, pode ser pimenta branca ou preta, 2 gramas de alho moído, 200 miligramas de noz moscada para cada quilo de carne, 2,5 gramas de fixador A80, 5 mililitros de vinho tinto seco, este ingrediente é opcional, e 3 gramas de aginomoto. Para fazer o salame tipo milano, use carne da paleta ou do pernil do porco. É importante que seja magra. O tolcinho deve ser firme. A carne bovina pode ser de qualquer parte do animal, desde que seja magra e sem membranas. Para a moagem da carne, nós recomendamos que você use na moagem da carne bovina e para o tolcinho, o disco de 3 a 5 milímetros. Já para a carne suína, você deve usar o disco 12 milímetros. Concluída a pesagem dos ingredientes, procure fazer uma mistura bem homogênea. Quando você observar que a carne não se desprende mais facilmente, está no ponto ótimo de liga. Essa liga é importante porque na hora de você cortar o salame, vai ter uma consistência mais adequada. Para o salame tipo milano, usa-se a tripa reta bovina calibre 48 a 50. E você pode formar porções de 40 centímetros. Para ter um salame um pouquinho maior. Antes de começar o enchimento do salame, amarre uma das pontas da tripa com um barbante bem firme. Agora, coloque a tripa no funil e faça o enchimento do salame milano. Tenha o cuidado para que a massa fique bem firme. Concluído o enchimento, amarre a outra ponta da tripa. Como este salame vai para o defumador, faça uma alça com o barbante para poder pendurar o salame durante a defumação. Se houver bolhas de ar, perfure com um espinho de laranjeira para o ar sair. Concluído o enchimento, nós colocamos em secagem em um lugar bem ventilado para, posteriormente, levarmos ao defumador. Os salames tipo milano ficam em secagem durante umas 3 a 4 horas. E a secagem é muito importante, porque a hora que você for defumar, evita a impregnação da fuligem da fumaça. Após a secagem do salame milano, nós colocamos no defumador para onde ele vai permanecer durante 2 horas a uma baixa temperatura, em torno de 30 a 40 graus centígrados. Depois de defumados, leve os salames milano para uma sala de cura. Os produtos devem ser armazenados em uma sala que ofereça algumas condições básicas. Entre elas, destacamos a temperatura, que deve ser em torno de 16 a 18 graus centígrados. As portas e janelas devem possuir telas para evitar a entrada de insetos e animais. E também deve ser bem ventilada. O salame milano, depois de 7 dias, começa a aparecer um fungo, o mofo. Mas não precisa se preocupar, porque é desejável o aparecimento desse mofo para melhorar a cura do salame milano. Em 30 dias, nessas condições, os salames estão prontos. Um cuidado que você deve ter antes da armazenagem é o de limpar os salames para tirar todo o mofo que começa a aparecer naturalmente a partir do sétimo dia de cura. Existem duas formas de armazenar esses salames. Guarde em sacos plásticos, na geladeira ou no freezer. Outra forma é passar parafina logo após a cura. Neste caso, use parafina alimentícia a 120 graus centígrados. Derreta a parafina em banho-maria e, em seguida, mergulhe os salames rapidamente. Deixe esfriar. A função da parafina é a de impedir uma nova infestação de fungos e evitar que o mofo apareça novamente.